Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, vem balada Quero ver te conversar na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Gustavo Lima e você